Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente! Mais uma collab de domingo com as amigas. Antes de qualquer coisa, eu queria desejar para todas as mamães um feliz dia, que seu dia tenha sido maravilhoso, que você tenha curtido muito. Na verdade, o dia das mães é todo dia, né, gente? Todos os dias é dia das mães. Eu que sou mãe, posso dizer isso pra vocês. Mas como tem um dia dedicado, né? Feliz dia que vocês têm aproveitado bastante, curtido muito aí. E quem acompanha aqui o nosso canal sabe que domingo é dia de collab com as amigas. Eu e as amigas gravamos vídeos aqui com o mesmo tema pra vocês. Eu sempre deixo o canal de todas elas aqui na descrição do vídeo. Porque assim, gente, a gente grava sempre com o mesmo tema, mas as opiniões são sempre bem diferentes. É incrível, né? E o tema que a gente escolheu hoje pra mim foi um pouquinho difícil, gente. Foi um pouquinho difícil. Eu não posso falar por todo mundo, porque eu sei que muitas pessoas vão se identificar e tal. Mas algumas vezes acontece da gente experimentar um produto e falar Nossa, gente, é isso? Todo mundo falou tão bem e tal, não sei o que, enfim. É mais ou menos isso aí, gente. Vou começar por base, tá, gente? Essa base aqui nem todo mundo falou bem. Mas eu vou na turma de que não gostou muito, entendeu? Que é a base da Boca Rosa. Essa daqui ainda é a versão antiga, gente. Ela lançou uma nova, eu tô doida. Lançou, né? Uma versão nova. A nova eu não consegui experimentar ainda. Mas essa daqui ainda é a antiga. E eu sei, o que eu me lembro é que muita gente falou mal dela por conta do pump, né? Que é difícil de sair e tal. Mas pra mim esse daí nem foi o problema, gente. Porque esse aqui é muito fácil de resolver. É só você deixar um pouquinho virado assim. Nem tanto tempo assim. E depois o produto já sai daqui de dentro. Tranquilamente. Eu até gosto desse tipo de embalagem. Porque você aproveita todo o produto que tem aqui. Pode ver que a minha tá pouquíssima usada, gente. Eu usei assim no comecinho pra testar. Pra poder gravar resenha assim pra vocês. Mas eu confesso pra vocês que ela não foi a minha favorita. Acho que das bases das blogueiras que eu experimentei, gente. Essa daqui foi a única que eu não amei tanto. Até a da Mari Maria, que muita gente falou mal. Eu amo. É uma das minhas favoritas nacionais. Mas eu gosto da Mari Maria. Eu gosto da Bruna Tavares. Eu gosto da Nina Secret. Mas infelizmente essa versão antiga aqui da Boca Rosa não fez a minha praia. Achei ela muito seca, muito mate, entendeu? Ela não deixou o acabamento bonito. Os meus poros acabaram ficando muito visíveis assim com ela. Então em mim ela não funcionou. Muita gente amou, menos eu. Se você faz parte aí do meu clube, gente. Deixa aqui nos comentários. Pra eu saber que você também se identificou. E já não esqueça de deixar esse like aí pra mim no vídeo, gente. Se você gosta do tipo de vídeo. Se vocês gostam da nossa collab. Pra gente poder continuar gravando pra vocês, tá? É de graça. Não custa nada. Então ajuda nós aqui, gente. Esse segundo eu já tenho falado pra vocês. E aí, olha. Desde que eu falei, ainda tentei, tentei, tentei de novo. E eu tô muito triste porque ele não funciona pra mim. E é novo, hein, gente. É o lançamento da Tracta, né? O corretivo... O lançamento é assim, entre aspas. Já faz uns meses que eles lançaram. É o corretivo Radiance. Ai, gente. Que dó. Eu fui... Eu tava no Brasil quando lançaram ele. Eu queria tanto comprar pra trazer. Aí acabei ganhando da minha amiga coisas de Jéssica e tal. Ai, eu tentei a primeira vez. Não funcionou. Falei, é o jeito que eu tô passando. É a base que eu tô passando. É o creme que eu tô passando. Tudo eu testei ele de todos os jeitos. De todas as formas, ó. Pode ver que ele tem até uma cobertura altíssima. Mas, infelizmente, em mim, ele não funcionou. A proposta desse corretivo é não ser um corretivo mate, entendeu? É ser um corretivo hidratante, gente. Mas, assim, em mim, por mais hidratante que ele seja, a gente tem que selar com pó e tal. Ele craquela. Ele me deixa muito mais velha. E ele não cobre tudo. Eu não sei explicar pra vocês. Eu posso cuidar, fazer todo o skincare que eu sempre faço. Ó, na mão ele fica perfeito quando eu espalho. Mas, quando eu espalho nos olhos, gente, passa assim um pouquinho, ele já começa a acumular, ele já começa a abrir, ele já começa a marcar. Eu já começo a me sentir mais velha. E eu já tentei, tentei. Eu acho que eu já tentei mais de 10 vezes aplicar esse corretivo. E, infelizmente, não fica bom. Então, eu vi todas as minhas amigas, assim, falando super bem dele. A Jéssica meio que ama coisas de Jéssica e tal. Mas, em mim, não funcionou. Não sei se isso aconteceu com alguma de vocês. Mas, por conta disso, eu considero, assim, o produto que elas amaram menos eu. Entendeu? Outro produto que eu vejo bastante gente falar bem. E, infelizmente, eu não gostei muito. Mas, assim, digamos que tem uma justificativa, gente. Mas, eu amo a Bruna Tavares. Não só a Bruna, como todos os produtos que ela lança, sabe? Tem um ou outro, assim, que eu comento aqui com vocês que eu não gosto. Mas, na grande maioria, eu gosto dos produtos. E, desses últimos lançamentos que ela fez aí, eu não amei o BT Fix, que é o fixador de maquiagem dela, tá, gente? Na verdade, ele é um fixador de maquiagem, mas que também tem hidratação. Ele nutre e hidrata. Como eu já descartei a caixinha, então, eu não posso dizer pra vocês do que que ele é feito, como ele é feito. Mas, esse fixador aqui, gente, ele é bem semelhante ao da MAC, que poderia estar nesse vídeo também, só que não está, porque eu não tenho mais ele. Depois que o meu acabou, nunca mais o comprei, entendeu? O último que eu usei. Então, eu me lembro que, desde a época da MAC, muita gente falava bem do fixador da MAC e tal. E eu não gostava, por quê? Porque eu achava que, diferentemente dos outros que eu já testei até hoje, né? Ele tem um pouquinho mais... Eu acho que é glicerina, tá, gente? Eu não sou química, mas eu acho que é um pouquinho mais de glicerina do que ele deveria. Que acontece que acaba deixando a minha pele grudenta. Pra eu usar isso aqui, eu tenho que usar, assim, pouquíssima quantidade, porque senão eu vou sentir a minha pele grudenta e oleosa, e não vou me sentir à vontade. E o da MAC, ele tinha exatamente a mesma característica. O da Bruna, ele tem até a característica do feixe, assim, igualzinho o da MAC. Eu tenho certeza que ela meio que se inspirou no da MAC pra fazer isso, entendeu? Então, a embalagem é linda. O cheiro é bem gostosinho, mas a sensação na pele, em mim, é a mesma que a da MAC. Aí tem aquele negócio, né? Todo mundo amava o Fix Plus da MAC, tanto que a maioria das marcas que fizeram, fizeram inspirada nela, mas eu realmente não gostava do da MAC e o da Bruna tem a mesma característica. Mas eu sei que tem muita gente que ama, tá? Muita gente que ama. Por outro lado, eu adoro a base, adoro o primer que ela lançou junto, entendeu? Só esse aqui mesmo que não deu pra mim. Esse aqui, gente, esse próximo eu vou falar de uma forma um pouquinho mais generalizada, tá? Que são os produtos da Kiko Milano. Agora, os produtos importados, eles não estão, assim, mais tão em alta, né? Teve uma época que era, uuuh! Agora, assim, com a indústria brasileira de cosméticos, assim, tão em alta, fazendo tanta coisa diferente de qualidade e tal, os produtos importados, eles caíram um pouquinho, né? No conceito. Porque o nacional é mais acessível e tal. Então, os produtos importados caíram um pouquinho no conceito, tanto que pouco eu falo aqui no canal, gente. Às vezes, quando eu gosto muito de uma coisa, eu falo pra vocês. Mas uma coisa que toda a vida me falaram, desde que eu comecei o canal, eram sobre os produtos da Kiko Milano. Que, na verdade, dessa marca, a única coisa que me restou foram esses dois produtos que estão aqui na minha mão. Porque, assim, eu nunca tinha testado aqui no... Aqui em Orlando, pelo menos, eu não conheço nenhum lugar específico que vem da Kiko. Provavelmente, a gente tem que comprar online, mas não tenho certeza. Pode ser que vem daqui a algum lugar e eu não saiba. E esses aqui que eu tenho, gente, eu comprei quando eu fui pra Nova York. Então, eu tava lá em Nova York, andando lá no metrô, lá perto da estação das Torres Gêmeas, que eu esqueci o nome. E lá tem uma loja, tipo um shopping, e tinha uma loja específica da Kiko. Então, eu entrei lá toda empolgada, porque naquela época muita gente falava bem da Kiko. E aí, eu comprei, assim, tipo, uns 5, 6 produtos. Inclusive, é antigo o vídeo, mas eu gravei um vídeo testando os produtos da Kiko Milano. E, assim, uns que eu não gostei na hora, eu já me desfi, já não existem mais, sabe? E eu acabei ficando com a máscara, porque essa máscara eu tinha gostado mais ou menos. Mas, gente, essa máscara aqui, ela não deixa a desejar nada pra da Ruby Rose. Esqueci o nome da Ruby Rose, é verdinha. Essa aqui é a Trópico, da Ruby Rose. Ela não deixa nada a desejar pra da Ruby Rose. Então, assim, essa que eu fiquei, não é uma máscara ruim, mas não tem nada de tão especial, assim, pra falar, nossa, esse produto da Kiko é maravilhoso e tal, entendeu? Então, eu até guardei ela, porque eu não achei ela ruim. E esse daqui eu também guardei, mas, na verdade, isso aqui que tá na minha mão é um iluminador. Gente, eu achei iluminador seco. Tem tanto iluminador mais macio que isso, então, por ser um iluminador caro, não é que a cor é feia, a cor é até bonita. Vou até aplicar aqui na minha mão, sabe? É até bonita, mas eu achei ele seco. Eu falei, ué, mas é um produto tão caro, assim, entendeu? Todo mundo falava bem, por que que eu não gostei, né? Porque eu tinha comprado, acho que, um bronzer também, que não pigmentou de jeito nenhum o bronzer. Eu tinha comprado mais coisas que não funcionou e eu passei pra frente. Então, eu fiquei meio assim, sabe? Nunca mais comprei nada deles, fiquei com esses dois produtos, mas, mesmo assim, ainda não são um dos meus produtos favoritos, sabe? Tanto que eu acho que a única vez que vocês me viram falando de Kiko Milano aqui no canal foi quando eu testei os produtos. Nunca mais depois disso eu falei dessa marca, tá? Então, assim, eu não achei nada de especial nela que justificasse a fama. E ainda nessa linha de cor, gente, eu não vi ninguém falar mal, tá? Confesso que vi poucas pessoas falarem bem também, mas não vi ninguém falar mal. Eu sou uma pessoa que sou fã dos produtos da Mariana Saad, gosto muito dos produtos dela. Eu sempre falei bem pra vocês das paletas de sombras, dos blushes, da esponjinha que eu sou viciada, tudo eu amo. Então, dos produtos que a Mariana Saad lançou, o único que eu não gostei e que eu experimentei foi esse iluminador. Eu ainda não sei se tá em linha, tá? Esse iluminador, até porque eu sei que ela lançou paletas também de iluminadores e vi também algumas pessoas falando mal das paletas. Mas esse aqui específico, que é o Mariana Saad Rose Gold by Oceane, eu não gostei dele, gente, não pelo brilho, não pela textura nem nada, até porque a embalagem dele é linda. Da vez que eu usei ele, se eu não me engano, eu usei em vídeo aqui com vocês, eu não me lembro, gente, mas eu achei que ele marcou demais a minha pele. Quando a gente passa assim na mão, a gente vê o quanto lindo ele é. Só que assim, ele não é bem rose gold, gente. Eu acho que ele puxa até mais um pouquinho pro amarelado do que pro rose gold. Ele foi um iluminador, eu não tava querendo passar ele agora, mas eu vou tentar passar aqui um pouquinho. Mas ele é um iluminador que, apesar de bonito, ele marca. Quando eu aplico ele assim no rosto, é que eu tô passando ele por cima de outro, eu tô passando exagero aqui pra vocês verem, gente. Mas assim, tá vendo essa marcação que vocês estão vendo aqui em mim? É assim que ele fica, ele marca demais quando eu aplico ele sozinho. E aí, quando eu tô na sombra, você vê aquela faixa aqui assim, entendeu? Talvez ele fique bom em peles negras, gente, em peles negras. E eu não sei também como a Mariana Saad conseguiu lançar um iluminador assim, porque ela é da minha cor o mais clara. E se em mim, que eu sou morena, morena média, ele já marca, imagina uma pessoa mais clara que eu, que a Mariana é um pouquinho mais clarinha que eu. Então, eu acho que ela deveria ter visto. Eu me lembro que eu comentei alguma coisa do tipo com vocês na época, mas eu nunca mais usei esse iluminador por conta disso. Eu acredito que muita gente tem amado, mas eu não amei esse iluminador aqui dela, tá? Outro produto que eu vou falar pra vocês, esse daqui eu peguei um específico, porque foi o único que me restou desse tipo, tá? Mas eu posso incluir nessa categoria todos desse tipo, que eu peguei a minha colinha de glitter da Too Faced, tá? Inclusive, essa cola aqui, ela é muito famosa aqui. E o que eu tô querendo dizer, gente? Ela tem um formato meio pastinha. Eu vou tentar aproximar aí pra vocês verem, tá? Que ela tem essa característica, assim, meio pastosa. E a função dela é o quê? É colar glitter, certo? E tem várias outras marcas que tem esse tipo de cola, tá? Vou chamar de cola, pastinha, sei lá. Além da Too Faced, que uma das mais famosinhas, inclusive, é a da NYX. E, gente, pra ser sincera, não gosto, nunca gostei e quase nunca usei. Eu tive a da NYX, a minha da NYX eu já passei pra frente. Essa daqui eu cheguei a comprar na época porque era famosa, tá aqui ainda, entendeu? Porque eu não gosto de coisa muito pastosa. Que, vocês viram a textura? Como ela é durinha? Imagina você aplicou toda a sombra por baixo e você tem que aplicar um negócio duro desse aqui por cima, um pouquinho mais duro. E você tem que aplicar com muito cuidado, gente. Dá pra aplicar? Dá pra aplicar. Eu espalho assim, vou aplicando, dando batidinhas aqui pra poder colar meu glitter e tal, não sei o quê. Então, dá pra usar. Mas nada mais prático do que usar a própria cola de glitter. Na verdade, gente, vou ser sincera com vocês. Desde que a Visela lançou aquele Crystal Echo, que eu vivo mostrando aqui pra vocês, que é um dos meus produtos favoritos da Visela, que é aquele... parece um gelzinho, assim, que é tão fininho, parece um creminho, que eu até duvidei que colaria meu glitter. Mas desde que ela lançou aquilo, nunca mais eu usei outra cola. Mas mesmo a cola líquida normal, que todas as marcas nacionais aí tem, eu acho que é muito mais fácil pegar ela, porque é líquida, e colar nos olhos, do que usar uma pastinha assim. Porque uma coisa que eu não gosto, gente, o glitter já não é muito fininho. Porque se o glitter for muito fininho, ele vira um pigmento, acumula aqui e tudo mais. Agora você já vai aplicar nos olhos, que é uma parte sensível, um produto que ele já é um pouquinho mais grosso que o normal. Você ainda coloca um negócio que é mais grosso ainda, além de correr o risco de arrastar a sombra que você aplicou embaixo, pode correr o risco de deixar a sua maquiagem mais grossa ainda e enrugar. E eu não gosto desse efeito enrugadinho quando a gente aplica glitter. Tanto que dificilmente vocês veem eu fazer aqui no canal, maquiagem onde fica tudo brilhoso assim, sabe? Quando eu uso glitter, eu uso ele bem mais assim, espalhadinho. O meu hoje não tá tão certinho, porque foi a Belinha que aplicou em mim, na maquiagem de Dia das Mães que a gente fez juntas aqui. Eu tenho meio que trauma desses acabamentos enrugadinhos que fica na pálpebra. E assim, a chance disso acontecer com uma colinha dessa aqui, é muito maior do que com uma cola líquida ou com um creminho da Visela, que é esse que eu falei pra vocês, entendeu? Então, muita gente gosta desse da Too Faced, de famosérrimo aqui, o da NYX, então nem se fala, mas eu não amo, entendeu? Não curto. Pega essa bolsinha vermelha aí pra mamãe. Belinha tá aqui, ela já aproveita e me ajuda. Ainda bem que ela apareceu aqui, porque eu lembrei que tava na CCR. Esse produto aqui, ó. Todo mundo fala muito bem dele, da Benefit. Esse aqui é o Mini, é o Ola, né? Apesar de que eu não vejo nada de errado nele, tá, gente? Ele é bonito, pra minha cor de pele, pra mais clara, ele é ótimo pra fazer o contorno e tal. Mas apesar dele ser lindo, todo mundo amar, eu prefiro mil vezes o Dallas, tá? Que é um blush que ela tem, que chama Dallas, nessa mesma vibe aqui, o que eu tenho é maiorzinho. Nessa mesma vibe pra fazer o contorno, eu acho que a cor dele combina muito mais comigo do que esse daqui, que ele é mais voltado pro quente e é clarinho demais pra fazer o contorno no meu tom de pele. Então, pra branquinho ele pode funcionar, mas eu sei de muita morena que ama, todo mundo ama, um produto super famoso. Eu uso, não deixo de usar, mas não vejo nada demais, tá, gente? O Dallas é da mesma marca. Aí, outro produto que eu também não ligo e que muita gente ama... Gente, não é que eu não ligo, eu acho lindo, só que eu tenho preguiça de usar, pra ser sincera, tá? Eu tenho preguiça e esqueço mesmo de usar. Eu vou naquela coisa mais prática, que são as sombras líquidas, tá? A da Estila, todo mundo acha linda. Eu tenho essa aqui da Estila, me sobraram poucas, porque eu acabei passando assim pra frente, ó. Mas até essa mesmo que eu achei linda. Por isso que eles vendem promoção lá na Nordstrom, na Marshalls, porque a bicha seca, gente. Eles têm coragem de cobrar os olhos da cara num produto desse, pra você não usar e depois secar. Eu tinha guardado essa daqui, que eu tinha achado linda. Nem diluidor resolve, gente. Mas a bicha já tá seca, entendeu? Era... Bom, em relação à Estila, eu nunca mais gasto um centavo comprando essas sombras líquidas, que todo mundo amava dela, tá? Mas eu vou falar das sombras líquidas no geral, porque eu pego sombra da China, que não tem esse problema, ó. Essa aqui da China não teve esse problema. Eu apliquei e ficou. Além do mais, essa daqui, ó, se eu passar a mão aqui, ela sai, tá? E a da China não sai. Então, essa daqui é muito bonita. E peguei essa daqui da Uxas, sei lá. Eu tenho de várias marcas, gente. Acho bonito, acho lindo. Mas, assim, o efeito que elas dão, assim, nos olhos, gente, pra mim é o mesmo de você pegar o glitter e fazer assim com o dedinho. Eu acho muito mais simples. Eu acho que esse formato aqui, sabe? Até pegar o pincel, passar aqui, não sei o quê. Eu esqueço e tenho preguiça, entendeu? Então, eu já achei muito lindo. Já comprei de monte. Já amei as sombras da Estila. Mas, eu acho um absurdo acontecer isso aqui que eu mostrei pra vocês. É um absurdo. Um absurdo. Mas, eu não acho prático. Isso aqui é um glitter misturado com alguma colinha, gente, enfiada aqui dentro. Entendeu? Então, eu não acho tão prático assim. Então, por mais que todo mundo ame, eu tenho preguiça de usar e eu já vou diretamente no glitter mesmo, tá? E, por último, gente, o último produto que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo, trata-se... Não é específico, tá? Ai, o meu já até caiu. Tá? Minha cachorra tá latindo no fundo, mas eu tenho que terminar de gravar o vídeo, gente. Sorry. Mas, trata de cílios postiços. Mas, não é qualquer tipo de cílios postiços, gente. São cílios postiços estilo drag queen. Entendeu? Sabe aqueles cílios que são gigantescos? Eu peguei aqui, acho que esse aqui é o maior que eu tenho. Esse estilo aqui, eu ainda consigo usar, tá? Que ele é bastante volumoso, tá? Eu não me lembro nem de qual marca que é, que o meu tava na caixinha que caiu aqui, mas... Já não tava mais com a marca. Eu não me lembro que marca é. Mas, assim, eu gosto de cílios postiços, gosto de cílios postiços grandes, mas eu não gosto de cílios postiços enormes. Que você olha pra maquiagem da pessoa e você só enxerga os cílios dela. Aquela coisa preta gigante vindo até aqui a sobrancelha não faz minha vibe. Primeiro, gente, que fica muito artificial. Entendeu? Você não precisa usar os cílios mais transparentes. Eu peguei, ó, um cílio normal pra comparar com esse aqui. Esse aqui da Macrylan, é efeito 3D, ó. Um cílio normal. Que dá um up aí pros seus cílios, com uma máscara aí junto, fica mais bonito. E esse aqui, ó, tá vendo, ó? Como ele é preto, como ele é volumoso, é o que eu falei. Esse daqui eu ainda uso, mas é o mais grosso que eu tenho. Mas tem uns pior ainda. Então eu vejo, às vezes, as blogueiras postando no Instagram aquelas maquiagens, que tem trocentas curtidas. Esse tipo de maquiagem, quanto mais drag ela tiver, mais curtida tem a foto, entendeu? Mas você usa essa maquiagem no dia a dia, gente? Você usa? A gente usa muito mais maquiagem, assim, um pouco mais clássica no dia a dia do que aquele tipo de maquiagem. Aquele tipo de maquiagem só serve pra curtida, entendeu? E aqueles cílios gigantes que só aparecem os cílios na maquiagem. E, gente, pra quem usa uns cílios daquele e fala, ah, não é só pra foto, eu usaria, usaria. Mas vamos combinar que quem usa, chega no final do dia, você não aguenta. O negócio começa a pesar. É a mesma coisa que óculos, gente. Eu uso óculos. Naqueles dias que eu passo o dia de óculos, chega no final do dia, parece que tem dois quilos de óculos segurando aqui no meu nariz, entendeu? E os cílios é a mesma coisa. Quanto mais tempo você fica com o cílio, mais ele começa a pesar no seu olho. Você não consegue nem ficar de olho aberto, entendeu? Então imagina como pesa esses cílios nos olhos. Você tem que ficar o dia inteiro com aqueles cílios nos olhos. Então é um tipo de coisa que todo mundo acha lindo, que realmente chama atenção, mas eu não faço a mínima questão, gente. E aí eram poucos produtos, mesmo assim eu demorei pra falar, né? Gravei um vídeo longo. Me contem vocês o que vocês concordam, o que vocês discordam de mim nesses produtinhos que eu mostrei pra vocês, né? Porque a opinião, cada um tem a sua, a gente não se discute. Mas a gente pode comentar, trocar nossas figurinhas aqui embaixo. Deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito, ativar o sininho das notificações. Gente, e me sigam lá nas redes sociais, porque lá eu tô sempre batendo papo, comentando sobre tudo da vida com vocês por lá também, tá bom? Agora bora correndo assistir o vídeo das amigas. Sempre deixe o link de todas elas aqui na descrição e das minhas redes sociais também. Um beijãozão enorme pra vocês e fiquem com Deus!